Música DJ Marquis Abalando o cara saiba Cheguei Já sei, tem nove e um me filmando E dei papo, ando pra ver Colar do meu lado e conversar Cada vez tá mais difícil achar um papo pra mandar Eu vou só pra te provocar Mandar um charme com um sorriso Uma piscada pra gamar E então tu chega Com a mão na minha cintura A gente desce devagar Dizem que tô dançando com leque da ostentação É assim que eu gosto do pancadão É assim que eu gosto do pancadão Dizem que eu gosto do pancadão Abalando o cara saiba Cheguei Já sei, tem nove e um me filmando E dei papo, ando pra ver Colar do meu lado e conversar Cada vez tá mais difícil achar um papo pra mandar Eu vou só pra te provocar Mandar um charme com um sorriso Uma piscada pra gamar E então tu chega Com a mão na minha cintura A gente desce devagar Dizem que tô dançando com leque da ostentação É assim que eu gosto do pancadão É assim que eu gosto do pancadão Dum-um-um-bum-bará-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá DJ Marcos, abalando, araça e aba Hoje eu vou sair pro baile, eu tô desimpedida E não quero ninguém pra atrasar minha vida No peito esquerdo eu levo uma coroa de rainha Não rainha da joia, mas rainha da conquista Eu sou MC Tati, eu quero ir além Sabendo que o recalque não dá fácil pra ninguém Me chamaram de pancada, chega junto, vem também Já falaram que meu som tá tocando na Citroën Já falaram que meu som tá tocando na Citroën Lá, 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 lá Lá, 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 lá I'll be crazy tonight, and I can't deny I'll be crazy tonight, and I can't deny Lá, 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 lá Lá, 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 lá I'll be crazy tonight, and I can't deny I'll be crazy tonight, and I can't deny DJ Marcos, abalando, araça e aba Dos moleque, eu sou amigo e pra inveja eu sou bandida Comigo, a seguinte, deixe seu detalque grita Meu corpo da hip hop pra quem não tem própria vida Vem tá junto no princípio, vai tá junto na conquista Eu sou MC Tati, eu quero ir além Sabendo que o recalque não tá fácil pra ninguém Me chamaram de pancada, chega junto, vem também Já falaram que meu som tá tocando na Citroën Já falaram que meu som tá tocando na Citroën La 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 Oh, 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 oh